Estudar toda a vida. Pois bem, esta foi a minha leição, esta foi a minha escolha e isso é o que faço questão de fazer. Estudar toda a vida. Pois bem, já completei a minha lista de 80 idiomas, fiz uma lista de 80 idiomas, na realidade gostava de aprender mais ou menos uns 100 ao longo da minha vida, mas esses 80 pelo menos, são muitos, mas pelo menos esses 80 quero fazê-lo. E bem, este ano já tenho também minha lista de idiomas que vou estudar e tal, algumas coisas novas, vou começar o Wolof, comecei o Greco, fiz uma leição ainda, vou começar a sério agora o holandês, a sério, vou tentar fazer a coisa da minha maneira possível, não é? Antes estava a fazer de vez em quando umas sessões de 15 minutos e agora vou começar a fazer sessões de meia hora, 5 dias por semana, pelo menos, ou 6, ainda vou pensar nisso. E o que mais? O que mais há? Parece que havia mais qualquer coisa nova, pois há coisas novas que eu não sei como é que vou fazer isso. Pois quero começar a estudar Malay, ou Malayo, sei lá como é que se diz em português, quero começar a estudar isso e é complicado porque tenho a legenda cheia. Hoje só estudei 4 horas, muito mal, metade do que eu devia estudar e agora ainda por cima tenho que fazer mais vídeos que o habitual porque amanhã vou a Madrid, 3 dias, então tenho que deixar um bocadinho mais de vídeos feitos para ter sempre o canal atualizado. E então tenho um problema, não sei como é que vou estudar checo, quero começar a estudar checo, mas ainda não tenho exatamente, não sei exatamente como é que vou poder estudar checo, quero começar a estudar checo. O Malay, já estudou o primeiro capítulo do Teacher Self, fiquei no segundo, no princípio do segundo, quero começar a estudar isso, mas também não sei exatamente como fazer isso. O Olof, acho que dá para meter 20 minutos, 5 ou 6 dias por semana, ainda não comecei, começo para a semana. O Grego, também acho que dá para meter 20 minutos. Depois, é tal coisa, é complicado, porque agora quero aproveitar até o final deste ano, que já não falta muito, temos no final de outubro praticamente já, para avançar um bocado com os idiomas, ou seja, idiomas que eu comecei há menos tempo, ou que estou muito atrasado, por exemplo, um que comecei há pouco tempo, foi o Estoniano, estou com o Pica Toda e tal, ando ali a ver se dou os toques naquilo, acho que estou no capítulo 5, não está mal, são 14, do Teacher Self, só que o Estoniano vai ser o idioma para eu estudar o resto do próximo ano, também, porque quero estudar também com o título de Coloquial Estonian, e vou comprar um dicionário em dia de conversação, duas coisas, então quero ver se dou um avanço no Estoniano até o final do ano, para depois continuar com intervalos de meia hora, meia hora e meia hora, 5 dias por semana, coisa assim do género, já não está mal. Depois os atrasados, pois, está, idiomas atrasados, está, por exemplo, o Romano, comecei com o Coloquial Romanian, acho que estou no final do capítulo 3, mas são 20, por isso estou lixado, também quero ver se dou um avanço nisso, para depois ficar com meias horitas, porque isto da meia hora está bem, mas é um bocado chato uma pessoa que começa a estudar o idioma meia hora, é aquilo na veia lá de Newton, e então por isso é que eu agora quero dar um avançozito, para depois continuar tranquilamente com os meus intervalos de meia hora. Há exceções, e as exceções são as seguintes, o mandarim, o árabe, sou principiante, no mandarim é principiantíssimo, no árabe é principiantíssimo também, porque um pouco que aprendi e aquilo esqueci-me e tal, então sou principiante nisso também, sou um falso principiante, como se chama em árabe, tenho noções das coisas, mas esqueço-se para ali aquilo a noção, o russo tem que começar isso, já tinha feito umas lições, e o hindi, o hindi também, sou um falso principiante também, já comecei e tal, mas depois esqueci-me das coisas, esses quatro idiomas é para levar devagarinho, com calma, é para levar devagarinho, porque é para levar pelo menos 4 ou 5 anos, assim, a estudar meia hora por dia, 5 ou 6 dias por semana, depois passarei a 15 ou 20 minutos, e é para continuar a estudar sempre, porque quero alcançar um nível alto nesses idiomas. O sujeito finlandês, pois agora também estou a sacrificá-los, porque tenho que dar um avanço noutros idiomas. Outro idioma que comecei há pouco tempo, foi o norueguês, e também quero agora fazer assim umas manitas e tal, para avançar um bocado no norueguês, para depois ficar com as sessões de meia hora. E o holandês já tinha dado uma vista a dois e tal, já tinha feito umas coisitas, quer fazer o mesmo. E daqui é até morrer, faz questão de se dar toda a vida, pois foi o que eu escolhi, e toda pessoa tem o direito de escolher aquilo que quer ser, desde que respeite os outros. E então estou bastante contente com a minha decisão, é muito trabalho, mas tenho que aguentar com ele. E pronto, tenho que aguentar com o trabalhito, tenho que trabalhar bem, e é tudo pessoal, até já.